Música Para melhor atender a comunidade acadêmica, o restaurante universitário junto com a Pró-Reitoria de Assuntos e Estudantis desenvolve desde 2011 um projeto de agendamento de refeições. No dia 27 de setembro ocorreu o lançamento da campanha que tem por objetivo diminuir o desperdício de refeições e também evitar a falta delas. O projeto surgiu da necessidade de atendermos melhor o nosso estudante, de garantirmos a qualidade da refeição do nosso estudante. Ele surge da necessidade de termos uma previsão do número de pessoas, tanto do estudante, do técnico, do docente, que vem fazer a sua refeição no restaurante universitário. Hoje nós não conseguimos prever o número correto, então tem dias que faltam refeições porque de repente a nutricionista previu 8 mil almoços e vem 9 mil pessoas almoçar. E outro dia se fez almoço para 7 mil pessoas e veio 5 mil almoçar. Então é esse controle, esse planejamento das refeições que ele é o foco da campanha de agendamento. O CPD desenvolveu também para ajudar um aplicativo, então o acadêmico, a comunidade acadêmica vai poder agendar através do celular, através do portal do aluno e no próprio restaurante universitário tem a possibilidade de agendar e também tem a possibilidade de desagendar. No momento que há algum imprevisto e você fez um agendamento, você consegue desagendar para que a gente possa fazer a produção e que possa servir com qualidade e com quantidade a comunidade acadêmica. Bom, o aplicativo, ele parte de uma iniciativa do CPD de tentar facilitar o acesso dos alunos as informações que eles precisam, não só a partir do portal do aluno. E o agendamento, como a Praia já tinha uma ideia de fazer uma campanha para trabalhar, a gente optou por focar em atender as necessidades da Praia, principalmente em relação ao RU, para que a gente pudesse ter um ponto de partida para desenvolver o aplicativo. Atualmente, a gente está disponibilizando ele na plataforma Android, qualquer versão acima da 4.2 e a gente tem ideia de disponibilizar para iOS, mas a gente ainda está com problemas de contrato e questões legais com a Apple Store. Então, a gente está tentando resolver e, se possível, a gente vai conseguir resolver e disponibilizar para iOS também no futuro. Eu acho importante, para evitar o desperdício de comida, que o pessoal tem que se conscientizar disso também, só que eu acho complicado também por causa da internet, principalmente aqui no campus, é um lugar que a internet não funciona direito, então como é que tu vai agendar se tu não tem internet para agendar? E eu também vou confessar que eu nunca agendo, porque me disseram que eu não precisava, mas de repente eu posso começar a agendar, justamente por tudo isso que eu falei. O agendamento do RU eu acho muito ruim, para o pessoal, principalmente, que não tem benefício socioeconômico, porque não tem como agendar caso não tenha internet, caso não tenha acesso ao computador, não tem 3G no celular, também não consegue agendar. Então, acho que deveria ser aberto a todos, até porque eles já fazem um número, para um número grande de pessoas, acho que não necessitaria mais de agendamento para as pessoas. Eu acho importante, sim, o agendamento, porém, quando tem algum previsto, tipo, ele não conseguiria agendar ou não ter internet, eu acho que seria bem importante que eles tivessem um pouco mais de, como é que você fala assim, flexibilidade, entendeu? De compreensão, porque assim como tem uns que fazem o agendamento e não vêm fazer a, como, tipo, vira, usufruir, então, com certeza, alguma comida vai sobrar. Então, não custa eles, tipo, liberarem para quem, no caso, teve um previsto, não conseguiu agendar ou atrasou, entende? Mas eu acho que é importante, sim. Ela não é uma campanha punitiva. Nós queremos é fazer um trabalho de conscientização do nosso estudante, né? Até o lema da nossa campanha é sempre melhor quando tem alguém te esperando. Isto foi baseado de que, em casa, nós vamos almoçar em casa e nós avisamos, nós fizemos um planejamento, avisamos a mãe que vamos almoçar em casa, né? Avisamos que é aquela pessoa que vai estar te esperando para almoçar. Então, essa é a ideia da campanha, é de acolher, de receber melhor, de dar um tratamento melhor para os nossos estudantes. Temos um planejamento efetivo das refeições. Temos um planejamento efetivo das refeições.